Oi Baltar, detesto o emprego que estou, CLT, salário mínimo, tenho 19 anos e não sei direito pra onde ir, terminei o médio aos 16 e estou sem rumo, o que devo fazer agora? Estou bastante infeliz. Estuda pra aeronáutica, vira militar, todo ano tem um concurso, começa a estudar agora, já faz do ano que vem, faz isso. Você ainda pode fazer a prova pra AFA também, mas eu acho difícil você passar, pra ser sincero. Com 19 anos, cara, dá pra fazer tranquilo. Não, a AFA é muito difícil, cara, a AFA é muito difícil. É mais fácil você fazer uma prova pra sargento, aí você se forma, faz uma faculdade, depois você faz uma prova de oficial. Ah, tem muita gente que faz isso, que concilia a faculdade com a aeronáutica. Hoje eu estou no Japão, são 12 horas de estudo na AFA. É, a AFA é muito difícil, mas aí é outra coisa, tá feito, né? E a AGS da FAB é a melhor que tem. E a AGS você tem que ter curso técnico, se você não tiver curso técnico, você não pode fazer a AGS. Ah, e tem a ESA também, procura essas provas. Sargento Especialista de Aeronáutica, ESA, AFA, AMAN. É, e a AGS você só fica um ano lá, porque você tem já o técnico, tem 23 anos de carreira. É, mas tipo assim, pra um cara que é fudido, isso é uma saída muito boa, porque vai te dar uma segurança, entendeu? Você vai ter algo em que se segurar, né? Você vai ter um apoio ali. Só pra quem tá fudido, realmente é uma saída muito boa. Você acha que o funcionalismo público, além do militarismo, vale a pena? Cara, todo funcionalismo público vale a pena no Brasil, né? Que manda no Brasil o funcionário público. Tem uma pressão danada na família que o certo é fazer em mim ou pagar uma faculdade? A graduação é tão importante assim? Sim, óbvio que é importante. É muito importante. Tanto você ter o diploma, quanto o networking que você vai fazer lá dentro, quanto o aprendizado que você vai ter em todos esses anos de faculdade. Não cai nesse papo de que o youtuber não é... A graduação é importante. O que foi? Vem cá, fala aqui, graduação é importante. Fala aqui no microfone. O pessoal tá perguntando aqui se graduação é importante. E o mestrado? Depende. A gente vai fazer essa pergunta ao vivo. Eu tô com ódio do mestrado. Conselheira Todd. Ó, o cara falou, tem 19 anos, tá fudido num emprego que odeia. O que ele faz? Pra quê? Pra estudar pra quê? O que você faria no lugar dele? Vai virar tiktok? Tá valendo mais a pena. Tá valendo mais a pena esse tiktok? Abre um canal, vira um instagram de dicas. Profissão streamer? Não, vocês não podem se comparar a mim porque eu sempre quis ser streamer desde criança. A minha vocação era streamar. Desde pequeno assim as pessoas já percebiam que eu nasci pra ser streamer. Então é outra coisa. A diferença de você fazer prova pra militar e você fazer prova de funcionalismo público que não é aquelas provas top, tipo de judiciário, é porque o salário do militar sempre aumenta. A carreira do militar sempre melhora. Os funcionários públicos que não são top... Pode nada, cara. Você vai se fuder sendo militar. Vai fazer o quê? Vai brincar de dar tiro, brincar no tanque de guerra, pular de paraquedas, de rolar na lama. É isso que você vai fazer, jogar bola. A vocação é o que me dê dinheiro e estabilidade no futuro. A carreira de militar me agrada. Mas caso eu vá mesmo pra área da aeronáutica, que faculdade devo fazer? Ou qualquer uma já serve? Você não precisa ter nenhuma faculdade pra entrar na aeronáutica, não, cara. Você faz a faculdade depois, pô. O que você quiser, né? Primeiro é... Pô, cara, eu tava pensando em chamar algum conhecido meu pra falar sobre isso com vocês, sabia? Eu tenho um monte de conhecido. Tenho conhecido no exército, tenho conhecido na aeronáutica, tenho conhecido na... Tem gente que dá aula. Por quê, cara? Às vezes eu vejo que vocês são perdidos pra caralho na vida, cara. Vocês nem todos. Porra, tô generalizando, né, cara? Somos todos de TI. Cara, o grande problema de você trabalhar pro mercado, por mais que você seja um cara autônomo na área de TI, é que as coisas mudam muito rápido. Você tem que se manter sempre atualizado. Você tem que gostar muito de fazer. Tipo assim, o cara tem que... Todo dia o cara tem que estudar. O cara tem que gostar. É tipo assim, aquele cara que, ó, você parou pra fazer alguma coisa, você tá no computador e tá programando. Você gosta de programar. Tipo assim, o seu hobby é programar, você gosta de programar. Porque senão, cara, uma hora você fica ultrapassado. Você fica de saco cheio também. É, você fica defasado. Isso aí tem que ser igual o Carlos. Tipo assim, caralho, o que o cara gosta de ver? Caralho, tá lendo as instruções do RISC-V. E programando em C pra aquela merda. Entendeu? Tem que ser assim. Você pode até ganhar bem. Só que vai ter uma hora que você vai encher o saco. Entendeu? Vai ter uma hora que você vai encher o saco. Encher o saco com o bolso cheio não é ruim. É sim. É sim. Porque é um horizonte muito longo, cara. Pra você se manter, né? A não ser que você siga um caminho que seja altamente produtivo. Que você tenha uma carreira realmente privilegiada. Muito difícil, cara. Porque em um determinado momento da sua vida, você tem muito gás. Tipo assim, você é criança. Você se interessa por tudo. Quando eu era pequeno, eu mexia com eletrônica. Mexia com a porra toda. Solda, o caralho. Mexia a porra toda. Fazia a porra toda. Abria os controles. Abria videogame, o caralho. Só que aí você vai se direcionando pra algum lugar, né? Então eu comecei... Eu sempre gostei de videogame. Fui ali pro lado do computador e tal. E quando você é novo, você tem tempo pra isso tudo, né? O teu cérebro tá mais ativo. Você não se preocupa com porra nenhuma. Você não tá nem aí pra mulher. Tu não liga se você tá comendo alguém ou se você não tá comendo alguém. Você não se preocupa em quanto você ganha. Quanto você vai pagar no final do mês. Você não se preocupa com nada disso. Agora, quando você começa a ficar mais velho, aí vai falar 17, 18 anos. Aí vai falar, caralho, qual a faculdade que eu vou fazer? Tu começa a se preocupar com um monte de coisa. Aí depois você tem que se preocupar com emprego. Aí depois você começa a se preocupar se eu vou sair de casa. E várias outras coisas começam a acontecer ao teu redor. As pessoas começam a envelhecer, que você gosta. Às vezes começam a passar por dificuldade. Às vezes, sei lá, os pais se separam. Aí você já vai querer começar a ter relacionamento. Aí vai namorar, mulher escrota. Ou tem que estudar pra caralho. Tipo assim, a tua atenção já começa a se dispersar. E depois dos 30, é ainda mais foda. Você começa a sentir pressão da sociedade pra você casar. Pra você ter um filho. Pra você ter uma vida bacana. O teu filho precisa ter as coisas. E você vai sempre ter que se manter atualizado. E quando chegar 40 anos, se você tiver com 35, 40 anos. Você vai ter que lidar com os moleques de 18, 19, 20. Que tão entrando no mercado com a cabeça fresquinha. E que estão dispostos a ganhar menos que você. Entendeu? E isso é complicado, cara. Por isso que o nosso amigo aqui é o comunista, entendeu? E aí você tem emprego garantido. Então, tipo assim, você tem que ser muito bom. Muito bom. E você tem que ter muita sorte. Pode ser que você consiga. Óbvio. Tem muita gente que consegue. Mas é muito complicado, cara. Não é fácil, não. Não caia na que eu caí. Porque o meu pai sempre falou pra mim. Cara, faz prova pra militar. Porque você vai estudar uma vez só. E nunca mais. Se você não quiser estudar nunca mais. Não estuda nunca mais. Nunca mais. Claro, se você quiser continuar evoluindo. Você pode continuar estudando. Agora, você tem uma segurança. Você tem uma aposentadoria garantida. Você tem moradia. Você tem plano de saúde. Você tem teu salário ali no mês guardado. Você pode fazer uma faculdade. Depois, você pode começar a trabalhar fora. Pô, aí você gosta de programar. Pô, eu passei pra militar como programador. Eu programo lá. E arrumo um monte de emprego remoto que hoje em dia é possível. Aí você vai complementando tua renda. Daqui a pouco, o militarismo vai servir só pra te segurar ali. Aqui na minha região, a maioria nem sabe da existência disso. É, cara. Tem muita gente que não sabe. Mas no meu meio, assim, que era todo mundo filho de mitad, todo mundo sabia. E é uma das melhores saídas, assim, pra você ter uma vida bem digna. Eu até falo, por exemplo, quando eu passei, quando eu comecei a trabalhar, um amigo meu entrou na SpaceX. Depois que ele se formou, tipo assim, eu sempre ganhei mais do que ele. Ele era oficial, saiu de lá oficial. Eu sempre ganhei mais do que ele. Só que chega uma hora que não dá. Não dá, porque o militar, ele vai subindo de posto com tempo. E no exército é menos tempo do que no aeronáutico. No exército é cinco anos. Hoje o maluco tem a minha idade de 39. Ele é major. Ele deve ganhar uns 20 mil aí, bruto, né? Mas tá tranquilo. 20 mil com aposentadoria garantida. Com plano de saúde, pro filho, pra ele, pra mulher, entendeu? Eu fiz prova da EPICAR, não fiquei. Fiz ciência da computação e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não voltaria a fazer prova nunca. Estou com 24 anos. É, mas EPICAR, cara... EPICAR é pra quem quer ser piloto, né? EPICAR é pra quem quer ser piloto. É o cara que gosta dessa porra. Eu não gosto. E o que faz quando tu tá fudido com 24 anos? Cara, essas provas de militar são até 24 anos. Se você passou de 24 anos, aí você pode fazer outras coisas. Como polícia, civil, bombeiro. Essas paradas assim, você consegue entrar ainda. Pra você entrar pra militar, depois dos 24 anos, você tem que fazer uma faculdade. E aí você vai fazer prova direto pra oficial, entendeu? E é muito difícil. Geralmente são duas vagas, três vagas, dependendo da área. E não é sempre que abre todas as áreas. Agora, até 24 anos, é basicamente todas as áreas que abre todo ano e é a mesma matéria. PRF é uma boa? É, porra, óbvio. Polícia Federal é uma boa. Só que Polícia Federal é um concurso difícil, por quê? Porque nunca abre, entendeu? Concurso da Polícia Federal, a galera fica estudando, 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 estudando. Aí um dia abre. Tipo, daqui a quatro anos abre. Aí os caras estão preparados pra fazer. Agora, Forças Armadas é todo ano. A mesma coisa, a mesma matéria, entendeu? É, não. Polícia Militar não vale a pena, não. Faz os cargos militares que não precisam de graduação. Sargento. Você tem como entrar nas Forças Armadas como recruta, como sargento ou como oficial. PRF precisa ser formado em direito. Depende. Tem Polícia Rodoviária Federal que não precisa ser formado em direito. É, só delegado que precisa. É, tem uma colega minha que passou pra Polícia Federal, delegado às gatas. Delegatas. Passou pra Federal, tira foto lá, atirando, caralho. Nunca tinha pego numa arma. É, a Marinha tem como entrar como cabo. É, a Marinha não consegue entrar como cabo. Tem uma prova chamada E-Off, eu acho, né? Minha irmã passou na Polícia Civil. Ó, tem um parceiro que trabalha na Polícia Civil. Ele trabalha duas vezes na semana e ganha 10 mil. Polícia Civil. Alistamento obrigatório? Cara, alistamento obrigatório é pra quem é muito fudido, cara. É pro cara que é muito fudido. Porque você vai entrar lá, vai ficar um ano ganhando dinheiro merda. Depois você vai virar soldado. É isso. Pra você entrar na carreira, você tem que fazer prova. Ó, tem um primo meu que ele entrou como recruta. Virou soldado no exército. Tipo assim, existem umas paradas assim que são muito específicas. Que algumas pessoas conseguem ir a sargento, né? Mas era temporário. Na época ele foi, conseguiu ir a sargento. E ele ficava reclamando. Não, porque, porra, aqui é uma merda. Porque ninguém faz nada, que não sei o que. Eu vou sair, eu vou esperar dar meu tempo, eu vou sair. Eu falava, cara, ó. Não é assim não, filho. Aqui fora o bicho pega. Ele, ah não, porque aí, pô, é muito mais tranquilo. Caralho. Saiu. Se fudeu. Se fudeu, literalmente. Se fudeu mesmo. Só arrumou um emprego merda. Outra parada que é muito boa também pra quem tem 18 anos e tal. E já tá cursando a faculdade. É você entrar como CPOR. O CPOR, filho, é o... É o tipo assim, o supra sumo da sorte. Que você entra como oficial temporário sem fazer prova. É isso aí. Você entra como oficial sem fazer prova. Então imagina lá, você com 19 anos ganhando como oficial. 20 anos ganhando como oficial. Vamos ver aqui, CPOR. Não, CPOR. O aluno explica como funciona a CPOR, ó. Ô, tô aqui com um aluno do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. P. Fernandes. Vou fazer a primeira pergunta pra você. Qual é a arma que você vai fazer, guerreiro? Cavalaria. Cavalaria, tá bom. Vou, tá... Tá desculpado. Eu pensei que você ia fazer infantaria. Mas a cavalaria é a irmã da infantaria. Você sabe, né? Sim, senhor. Primeiro é a infantaria. Depois é a cavalaria. Bem parecido. Mas aí vocês não escolheram a arma ainda, né? Ainda não. Vai escolher quando? Vai escolher depois do campo, senhor. Mais ou menos que... E vocês vão fazer o período básico agora, é isso? Sim, senhor. Aí tem uma classificação? É uma classificação? É por... É através disso que vocês fazem a escolha? Sim, senhor. E se preencher... São 25 vagas pra cavalaria? Sim. E se preencher a cavalaria? Na sua frente, antes de você. Aí você vai pra infantaria? Sim. E depois? Sim, aí matimbel. Aí você já tá colocando isso aí num planejamento pra não ter se surpreendido na hora. Mas sem falhas, cavalaria. Sem falhas. Vai, então você vai ter que ser bem classificado, né? Tá estudando. Sim, senhor. Muito. Você faz faculdade, né? Não, senhor. Não tá fazendo faculdade? Não, mas não é um dos critérios aqui, né? Tá fazendo a faculdade? Sim, senhor. Só que aí pode entrar no semestre que vem. Entendi. Tá se preparando pra fazer uma faculdade paralela. Sim, senhor. Show de bola. E você não prestou concurso público, não é isso? Não. Fala pra nós, porque assim, muita gente vê o CPUR e não sabe como que entra. Conta a sua história, rapidamente, resumido, claro. De como você chegou aqui como aluno, desde o começo. Sim. Então, eu vim preparando desde a minha escola, porque eu já sabia o que eu queria. Queria entrar aqui na CPUR, pra entrar oficial, né? Oficial temporário. Então, desde o meu tempo de escola, eu já venho estudando as matérias das provas passadas do CPUR. Tem prova, então, pra entrar no CPUR? Tem, tem prova. Só que a entrada é pelo serviço militar obrigatório, não é isso? Sim, senhor. Tem que ser alistado. Durante o alistamento, né? Sim, senhor. É a única oportunidade, né? Quando você for se apresentar, você chega lá e fala que quer fazer a prova da CPUR, pra se tornar oficial temporário, aí você vai ser convocado. Nisso, aí você tem que se preparar também pro teste físico e pro teste teórico. Aí, eu peguei as matérias dos anos passados, das provas dos anos passados. E começou a estudar. E comecei a papilar. Você se preparou, então? Sim, senhor. Apesar de não ser um concurso público, você falou, pô, eu vou prestar serviço militar obrigatório, mas pra eu entrar no CPUR, eu vou ter que me preparar. E se preparou fisicamente também? Sim, senhor. Você lembra quantas barras tem que fazer? Pra você entrar, pra ser apto, é apenas uma barra. Apenas uma. E no máximo três. Certo. Apenas uma barra. Entendi. Então, assim, é uma coisa que não tá tão difícil de alcançar, né? Não, uma coisa... Aí você passou por tudo isso? Sim, senhor. Se apresentou aqui quando? Quando você começou o CPUR? Comecei em... Fevereiro. Fevereiro. Aí, é só de manhã o CPUR? Quanto também o horário que você vem? É meio período. Meio período? Esse ano é meio período. Bom, aí, continuando então, no meio do ano vocês têm um período que, quando tá de férias na faculdade, aqui acho que é integral, não é isso? É um mês de integral, não é? No mês de integral. Continua isso, né? Continua. E daí, continua depois, aí depois volta, meio expediente, e aí a formatura é em dezembro? É, dia 2 de dezembro. Quando vocês recebem a espada? Sim, senhor, dia 2 de dezembro. Vou tá aqui, hein, ô P. Fernandes. Quero ver você receber essa espada, hein? Quem que vai entregar a espada pra você? Não escolheu ainda. Ainda não. Tem que começar a escolher. Se você for 0-1, 0-2, não sei, aí é até uma autoridade que entrega, né? Sim, senhor. É, os primeiros colocados é as autoridades. Só os pica-fumo altíssimo aí que vai entregar. Mas é isso aí. Boa sorte pra você que você consiga aí fazer a cavalaria. E no final do ano eu vou tá aqui pra acompanhar. Beleza? É, moleque novinho. Aí, é o cara que vai fazer aí, ó. Cadê o sub? Que tá no período de alistamento. Vai lá e fala que quer fazer CPOR. Vai ficar dois anos lá e depois vai sair de lá ganhando 7 contos. Mas tem que se preparar pra prova, porra. É uma barra. Não, esse teste físico é só pra ver se tu não tem algum problema, entendeu? Porque tipo assim, às vezes vai um maluco que é enorme. Porque os caras vão te treinar lá, entendeu? Eles não querem alguém treinado. Eles querem alguém que não tenha problemas, entendeu? Às vezes vai um cara gigante. Gordo pra caralho. O cara não vai conseguir fazer nenhuma barra. Então o cara não tá apto. Não é pra te reprovar. É só pra ver se você não tem algum problema, entendeu? Não é pra ver se você aguenta correr. É pra ver se você aguenta fazer barra. Se você aguenta fazer flexão. Se você aguenta fazer abdominal. É só isso. Quando você faz oficial, a afa e tal, tu não pode nem ter cárie. Aí você faz uns exames bem mais rigorosos, entendeu? Não pode ter cárie no dente. Tem que ter aparelho. Se você tiver dente torto, tem que ter aparelho. Tu já viu algum oficial igual o Baraka? Dente faltando, não. Não entra, filho. Já viu oficial sem dente? Tem que ser ariano, não. Não tem essa porra. Oficial. Todo mundo é bonito lá. O cara sendo tudo bonito aqui. Os dentinhos. Tudo bem certinho, ó. A menina com o dente certinho. Ó, o cara com o dente certinho. Aqui, a mulher bonitinha, ó. Não tem nego feio não, cara. Aqui, ó. Indiozão, mas os dentes certinho. Né? Sargento. Sargento, você tem tratamento. E tipo assim, você tem tratamento dentário lá. Né? Você tem tratamento dentário. Só que eu acho que pra oficial, você não pode entrar com os dentes feios, não. Aqui, ó. O dente certinho, ó. Aqui, ó. Trata games, não tem como. Aí, outra coisa. Vai entrar lá. Pô, vai conhecer umas mulheres bonitas. Umas mulheres maneiras. Que já vai ter uma carreira. Que vai ganhar a mesma merda que você. Entendeu? Vamos lá. Aqui, mulheres oficial. Aqui, a menina. Agora tem até pilota. Aqui, agora tem até pilota. Ó, Hércules. Isso aqui é uma parada que eu me arrependo muito de não ter feito, cara. Me arrependo muito de não ter feito. Daqui a alguns anos, as melhores lembranças vão ser desses conselhos de careira Baltar. A maioria dos influenciadores só querem emburrecer a própria audiência. Entrei na faculdade de ciência de dados e tu estudando programação por fora. Obrigado, Baltar. É. Aí, tipo assim, os moleques, eles ficam lá, né? Moram lá na escola. Aí, de vez em quando, os caras liberam sexta-feira por moleque sair. Pô, moleque vão tudo fardadinho. Aquelas roupinhas de militar. Cabelinho cortado. Calça jeans e blusa branca. A mulher da cidade já sabe que os caras são a militar, filho. Estão lá só esperando pra dar pros caras. Os caras comem geral, filho. O moleque come geral. É, tipo Tom Cruise. É isso aí mesmo. Pois é, cara. Vocês ficam brincando, cara. O tempo passa muito rápido, cara. E a carreira militar é uma parada que você tem um tempo. Tipo assim, não dá pra você amadurecer. Ah, não. Vou amadurecer pra ver o que eu quero fazer. Não, o melhor que tem é você entrar ali novinho. 19 a 21. É 18 a 21. É até 21 anos pra você entrar pra oficial. E até 24 pra você entrar pra sargento. Porra, me matei de estudar. Já passou dois anos e eu tô aqui. Pô, entra com uma ação, ô, velho. Contra o concurso, cara. Pra ver se não te chamam logo. Não dá mole não, hein. Pô, Baltar, obrigado pelas dicas. Digamos que eu decida estudar pra entrar na aeronáutica. Compensa largar o trampo pra focar ou eu devo virar um robô e fazer os dois? Cara, eu viraria um robô e faria os dois. A não ser que você tenha segurança aí dos seus pais. Quando você tem uma base, cara. Principalmente familiar. Quando a família te apoia e tal. Dificilmente as coisas dão errado quando você não faz merda.